Salve, salve, galera! Vaptvubt! Vamos falar da janela do mercado da bola aí, né? Ontem a gente comentou no vídeo de à noite do Jouva Tricolor, né? A nova conversa que teria entre Thiago Mendes, staff dele, São Paulo, com Alrayan. E Alrayan continua batendo o pé e não querendo liberar o jogador, né? Ninguém me tira da cabeça que o Alrayan está puto, né? E está fazendo isso de propósito porque o São Paulo conversou inicialmente com o jogador, né? E não com o clube Alrayan, né? A gente falou também no vídeo de ontem que o Alrayan contratou um volante, né? Que faz a mesma função do Thiago Mendes. Então a gente imaginou, porra, mano, se os caras estão contratando um novo volante, deve ser para substituir o Thiago Mendes, né? Tinha dado até uma animada na gente aí, mas parece que ontem teve a conversa, a gente estava lendo agora pela manhã E o Alrayan continua batendo o pé e quer segurar o jogador pelo menos até o final do ano. Ou seja, é mais um aí que dificilmente vai vir, tá? Junta-se a isso um fator importante que ninguém está falando, né? O São Paulo só pode escrever novos reforços na Libertadores até o dia 9. Hoje é dia 2, correto? Ou seja, até sexta da próxima semana. O São Paulo tem que escrever reforços ou... Esses reforços aí não estarão disponíveis aí para as oitavas de finais entre São Paulo e Nacional. Olha só, mais uma vez, vocês já perceberam isso? Que todo ano é mesmo a merda? São Paulo demora para contratar, aí fica com um prazo curto para você contratar alguém e inscrever logo? Já perceberam isso? Que todo ano é mesmo a merda ter que correr contra o prazo para inscrever alguém? Sabe que isso tem nome, tá? O nome chama-se falta de planejamento. Cadê o lateral esquerdo? E aí, a gente vai para os confrontos contra o Nacional só com o Elton aí? E por sinal, o Elton com a cabeça lá fora. Olha o tamanho do amadorismo, velho. Da falta de planejamento, mais uma vez. Mais uma vez. Então, São Paulo tem uma semaninha aí, menos de uma semana, para contratar alguém, né? Inscrever ele, receber a documentação, inscrever o cara fazer alguns treinos e correr contra o tempo para inscrever o jogador na Comembol para estar disponível para liberar. Olha o tamanho da incompetência, né? Mais uma vez. Isso acontece todo ano. Todo ano o São Paulo tem que correr contra o tempo para contratar alguém porque não faz planejamento e deixa tudo para a última hora, né? E corre o risco ainda de contratar as prestas agora e trazer mais um pereba, né? Para se somar a outros perebas do elenco aí. Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aí que é muito importante. Eu acho que vocês já perceberam, né? Que mais uma vez o prazo está curto aí. E a gente pode ir para os confrontos da Libertadores sem lateral esquerda. Se inscreva no canal EvapteVult.